Oi, oi, oi! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na nossa ceia do Plaza Shop Niterói. Estamos na semana do jeans no aplicativo. Tem muita promoção de jeans rolando. Estão com 12% de desconto usando o cupom PRESENTE no app mais o Ursula Angel, que é o meu código de consultora. Vale no aplicativo, tá? Por isso que o cupom se chama PRESENTE no app. Vou deixar tudo escrito aí embaixo. Se joga porque a nossa ceia é a rainha do jeans. Eu trouxe três modelinhos de calças, mais um macacão, tá? Para vocês verem e tomarem um gostinho aí. E é isso, gente. Bora começar. Vou mostrar aqui primeiro a calça para vocês. Numa lavagem intermediária. É tipo uma bag, mas larguinha. Número 40, cintura alta e não tem elastano. Ela tá R$ 179,90. Eu peguei na 38 porque eu achei a modelagem grande. Atrás ela vestiu bem, confortável que só. Estou com o chinelinho também aqui da nossa ceia. Se vocês quiserem link é só pedir. E a calça, gente, vestiu como uma uma luva. Eu gostei. É um modelo moderno. Dá para fazer uma dobra embaixo. E é isso. Maravilhosa. Não tem nem muito o que falar, não. Perfeita. Tem dois detalhes aqui, como se fosse um ajuste. Mas é só enfeite. Ok? Blusa. Essa novidade da Mindset em tricor. Nesse tom acinzentado que tá bem alta. Ela tá custando R$ 119,90. Tamanho P. Bonita, não é? Gostei também. Bem básica. Do jeitinho que a gente gosta. Vamos para o próximo. E sim, bora para o segundo look com blusa listrada que tá super em alta. Cada uma é mais linda que a outra. A C&A está arrasando, hein? Nas listras aí. Essa é novidade. Olha só que bonito. Três botões aqui no ombro. Ela fica linda aqui no pescoço. É aquele tricor bem levinho. Com manguinha. Ela bate até aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês direito. Coloquei para cima para mostrar essa calça maravilhosa. Super wide leg. Bem estilosa. Bem street. Olha como fica bonito atrás. Cintura alta. Ela tem essas duas costuras aqui na lateral para deixar ela mais larguinha mesmo. Gostei do tamanho. Não tiraria. Não faria. Não cortaria. Nem faria barra. Usaria assim mesmo. E eu achei que ficou bonito aqui no quadril. Deu uma... Como se fosse uma espremida aí na barriguinha, não é? Ficou bem magrinho aqui. Eu gostei, gente. Do efeito dessa calça. R$ 159,99. O preço está ótimo. Eu peguei na 40 e não tem stretch. A blusa. A blusa está custando R$ 89,90. Eu peguei na P. Ela é tamanho regular, tá? Tamanho normal aí para vocês. E aí, gente. Ixi. Deixa eu tirar isso. A etiqueta. Olha que bonita ela. Ok. Está um tom de caramelo com preto sensacional. Muito linda mesmo. Vamos para o próximo. Não esqueçam de deixar o meu like. É importante. Mãozinha para cima. Se inscreva no canal. E me siga no Instagram. Bora. Agora, gente. Que tricô maravilhoso na cor do momento. Olha só. É um uva, não é? Lindíssimo. Ele é todo trabalhado. É aquele tricô bem grossinho. Deixa eu até botar uma cordão assim. Eu que não era dos acessórios, né? Agora estou cheia dos anéis, dos brincos. Mas eu sempre tive... Eu tenho, né? Alergia. Mas a prata eu posso usar. Aí eu estou usando o prata. Me joguei na prata agora, gente. Por isso que vocês estão me vendo tudo com anelzinho, com coceira, com tudo. Fiquei vaidosa. Ah, vamos continuar falando do tricô, né? Bem... Bem grossinho. Maravilhoso. Ele é cropped, tá? Ele é curtinho. E M. M não. P, tá? Peguei no P. Ó. Ele tá over. Peguei no P. Botei até pra dentro também. Pra dentro, não. Pra cima. Pra ficar mais bonitinho. Olha atrás o trabalho dele. Ele é lindo, gente. Tem de outras cores também, tá bom? Se vocês não gostarem dessa, é só clicar aí no link pra vocês verem todas as cores desse tricô aqui. Ah, falta o preço dele e eu parto pra calça. Que é o que interessa. Afinal de contas, estamos na semana do jeans. R$ 179,90 é o tricô. A calça, eu vou falar logo pra não esquecer. R$ 199,99, 200 reais. É uma 40 e é uma wide leg também cargo. Bem estilosa. Essa tem uma lavagem mais clara. E olha os bolsos, gente, dessa calça. Que coisa linda. Eu gostei. Bem estilosa. Fica essa... Essa parte aqui, não é? Caidinha. Assim, como se for... É o fechamento do bolso. Eu achei bem estilosa. Achei que veste bem aí atrás. Também não tem elastano. Cintura bem alta. 40 ficou boa. E essa é uma wide leg mais... Mais reta, não é? Aquela é bem... Aquela é super wide leg. Essa é só a wide leg. Ah, eu gostei. Muito bonita essa calça. Muito bonita mesmo. Confortável também. Quem gosta de algo bem fashionista, cai nessa daqui. Porque vai gostar. Tenho certeza. Dá pra usar com cintinho. Dá pra usar com colete. Dá pra usar com várias partes de cima. Que vai ficar bonita. Vou deixar o link aí pra vocês. Bora pro próximo. Nosso último look. Macacão jeans. Esse jeans escuro, mais bonito e elegante. Sei que muita gente gosta desse tom de jeans. E é um macacão com stress. Então, ali, confere conforto. Tem uma pequena... Um recorte aqui que não interfere em nada. Eu não gosto muito de recortes. Mas esse daqui não me incomodou. Alcinha regulável. E zíper na lateral. Ele tem stress. Então, ele é muito estíaca. Dá pra gente se movimentar bem. Aqui eu teria que só cortar mesmo. Passar a tesoura quando eu chegar lá em casa. E ficar mais... Não ficar arrastando no chão. Mas ele tá belíssimo. O cavalo ficou bom. Ele tem bolso. Perfeito, perfeito. Ele tá no M. E tá custando R$219,90. E é isso, gente. Fechamos o vídeo aqui da Semana do Jeans. Cai dentro porque é sucesso. Todo ano vem. E todo mundo gosta. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.